Noteg de volta galera, Renato Portaluppi confirmou o novo reforço do Grêmio, um zagueiro, exatamente vou falar sobre isso agora, mas antes quero dar um super recado para vocês da ntgimports.com.br, exatamente, corre lá no link que está na descrição, no comentário fixado ou no QR Code que está na tela e garante a promoção que está rolando por lá. Tem o cupom Noteg que tu ganha 10% de desconto em qualquer compra, porém se tu for lá e colocar 3 camisas de time, de qualquer time, no carrinho de compras, tu vai pagar apenas o valor de 2 e vai levar a terceira de graça, é só utilizar o cupom que está aqui embaixo, compre2, leve3, escreveu isso no cupom, foi fazer lá o pagamento, já vai aparecer o valor das 3 saindo por 2, vai pagar 2 e a terceira vai ser, de graça, então vai lá, link na descrição e no comentário fixado, beleza? Curitada, vamos lá então sem mais delongas, Rodrigo Caio, é este o jogador, o zagueiro que o Renato confirmou que o Grêmio está negociando, já conversou bastante com ele, é o jogador do Flamengo, né, que o Renato já trabalhou, tem problemas de lesões? Tem, assim como o Soteudo também tem, mas não deixa de ser um ótimo jogador e, obviamente, deve ter um contrato de produtividade e por isso que o Grêmio busca um zagueiro bom, um zagueiro que chegue para ser titular, até porque a gente precisa, e um zagueiro que não seja velho, né, Rodrigo Caio tem 31 anos, não é velho, é um jogador que está numa faixa de idade ok, né, e a gente sabe que, pô, um cara multicampeão aí pelo Flamengo, é um cara que tem carreira, é um cara que é bom, tem cabeça, o problema mesmo são as lesões, mas isso, esperamos que o Departamento Médico do Grêmio faça, né, o seu devido trabalho e cuide bem deste jogador e que o Grêmio faça um bom contrato com ele. Maiores detalhes, mais informações deveremos ter nos próximos dias, mas o Renato confirmou hoje no programa do Sport TV que Rodrigo Caio, sim, é o jogador que o Grêmio está contratando, ó. E aí, vocês gostaram ou não dessa contratação? Quero saber a tua opinião, beleza? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!